A gente vai explicar agora o que é o Bitcoin, a moeda virtual que está sendo tão comentada depois dos ataques hackers dessa semana, e como fazer para proteger o computador da sua casa. Foi o maior ataque na internet de todos os tempos. Mais de 100 países afetados. E até agora não se sabe quem são os responsáveis. Mas o que esses hackers queriam? O que são os bitcoins pedidos como resgate? Como tantos computadores foram afetados? E o computador da sua casa também pode ser invadido? Fantástico foi atrás de respostas. O ataque começava com um aviso na tela do computador. Dizia que os dados foram criptografados, ou seja, as informações estavam codificadas. E só depois de pagar o resgate é que os hackers devolveriam os dados roubados. Mas ao contrário de um sequestro real, nesse sequestro virtual, o dinheiro do resgate era cobrado em bitcoins. Bitcoin? É dinheiro igual ao que todo mundo conhece? Não. É uma moeda virtual, ou seja, ela não existe fisicamente. Só circula na internet. É uma criação que vive na própria internet. Então, hoje está espalhado em todo lugar. Você pode converter ele em qualquer moeda do mundo. Funciona como se fosse um crédito. Nessa semana em que a gente está falando aqui no Fantástico, está custando 1.800 dólares. Um bitcoin. Ronaldo Lemos é advogado e professor especializado em tecnologia. Quem quer comprar um bitcoin hoje é muito simples. A primeira coisa que você precisa fazer é criar uma carteira de bitcoin. Você pode comprar, por exemplo, de várias casas de câmbio, que são espécies de sites onde vivem exatamente disso, de você fazer compra e venda dessa moeda. Mas você também pode usar os bitcoins para fazer, por exemplo, as compras de supermercado. Hoje já tem várias empresas que mandam para você uma espécie de um cartão de crédito, inclusive com as bandeiras tradicionais, os cartões de crédito. Só que em vez de estar atrelado o saldo a uma conta bancária ou a um banco, está atrelado a uma carteira de bitcoins que vive na própria internet. Então você pega aquele cartão, vai no supermercado, compra lá o que você precisa e em vez de debitar do seu saldo bancário, debita diretamente da sua conta de bitcoins na internet. Como qualquer um pode comprar bitcoin, você não precisa entender o assunto para estar no alvo dos hackers e ter suas informações sequestradas no computador da sua casa. Como fazer então para evitar ser mais uma vítima desses criminosos? São quatro medidas simples. Primeira coisa, ter um antivírus de confiança instalado. Computador sem antivírus no mundo de hoje é inadmissível. E outra coisa importante é ter cópia de segurança dos seus arquivos. Então não deixar os seus arquivos em um único lugar. Faça uma cópia na nuvem, num pendrive, num HD externo, mas não deixe os seus arquivos em um único lugar. As pessoas que tiveram seus computadores hackeados, que tinham cópias de segurança em outro lugar, o problema que elas tiveram foi zero. A outra coisa é atualize sempre o seu sistema operacional. Todo mundo que tivesse o computador ali sem o sistema operacional atualizado estava vulnerável para ser atacado pelos hackers. Outro ponto é não abrir arquivos desconhecidos que você recebe por e-mail. Correntes, ofertas, às vezes até e-mails de pessoas que você conhece, podem vir com arquivos infectados. Na dúvida, não abra. Qualquer pessoa está suscetível a esse tipo de ataque de hackers. E pior, outras moedas digitais pouco conhecidas já estão sendo usadas até em crimes do mundo real, como aconteceu este mês em Florianópolis. O sequestro foi à luz do dia numa rua do bairro Lagoa da Conceição, em Florianópolis. A vítima é essa mulher de 32 anos. O vídeo de uma câmera de segurança mostra o momento em que ela é abordada pelos bandidos depois de deixar a filha na escola. A partir daí é um roteiro previsível de um crime de sequestro. Mas um detalhe chamou a atenção. A moeda exigida para o pagamento do resgate. Dólar? Euro? Real? Não. O resgate teria que ser pago em Zcash e Monero, que são tipos de moedas digitais como o Bitcoin. Nós não queremos por reais, não. Nós queremos ir nas moedas, nas criptomoedas, entendeu? Fiz contato com colegas das delegacias anti-sequestro de vários estados e nunca se teve notícia no Brasil, sequer no mundo, de um crime de extorsão mediante sequestro com a exigência desse tipo de pagamento em moeda digital. A vítima do sequestro é esposa desse homem, um empresário que trabalha em operações com esse tipo de moeda em vários países. Eles preferem não mostrar o rosto. Eu imaginei que a gente sabia que estava pedindo, porque no dia da cotação estava em 115 milhões de reais. O marido da vítima ainda teve que explicar para os bandidos como funcionava a cotação da moeda digital. Mas antes mesmo do pagamento do resgate, a polícia identificou a movimentação dos bandidos e descobriu que o cativeiro da vítima ficava num bairro da Zona Leste de São Paulo. Vamos na cabeça, vamos na cabeça. Não se mexe, não se mexe. Está bem? O caso, que virou notícia em vários sites especializados em moedas digitais, acende um alerta sobre o crescimento desse tipo de crime. Quando a gente está falando agora de um pagamento de resgate em moeda digital, se trata de um momento instantâneo. Um clique e esse pagamento é feito e ele pode ser feito para o outro lado do mundo. Além disso, algumas situações de ainda maior dificuldade quanto à rastreabilidade desse tipo de pagamento. As autoridades vão ter que se especializar, equipar melhor a polícia, treinar melhor a polícia para poder combater isso. Porque a gente combate tecnologia com inteligência. Infelizmente, a inteligência venceu a tecnologia. Vamos na cabeça, vamos na cabeça. O suficiente, o suficiente, está bem?